Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você criticou a sua gestão em Roma. Subscreva no botão de notificação para receber a informação de você. E a tempo em Maí. Antes de que o Conselho Superior decidiu fazer membro Pentele-Nain-Tolú e o Instituto Pentele-Nain-Tolú e o Comité Caso Burlano Falta Servicio. Napeleon Xavier, Oswaldo Amaral, Gmin.